Agora são oito horas e vamos conversar com Frei Beto. Bom dia, Frei Beto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer falar com você. Prazer é nosso. Frei Beto, a gente ficou sabendo aqui do lançamento do seu livro, O Diabo na Corte, que fala de um tema bastante atual. Inclusive, eu estava vendo aqui o seu artigo no blog do Ricardo Cotio e em que você diz que sente a sensação de dever cumprido ao trazer à tona o verdadeiro caráter do governo Bolsonaro. A gente teve ontem mais um episódio aí do presidente da República numa manifestação que, na verdade, pedia o AI-5, pedia o fechamento do Congresso Nacional. Queria que você falasse a respeito disso e também da atualidade do seu livro. Bem, vamos começar pelo livro. Depois eu falo da atitude do presidente ontem. O livro realmente saiu pela editora Cortez. Chama-se O Diabo na Corte, leitura crítica do Brasil atual. É uma análise de todos os precedentes que levaram à eleição de Bolsonaro, o uso de fake news, algoritmos, a atuação das igrejas evangélicas conservadoras, porque existem igrejas evangélicas progressistas, eu sempre ressalto isso. O uso de recursos do exterior, a questão da corrupção da família dele, enfim, tudo isso está no meu livro que os interessados podem obter através do site da editora Cortez, que é www.cortez.com.br. Então, através do site da Cortez Editora, é possível a obtenção do livro, tanto na forma de física, do volume que é enviado por via postal, pelo correio, quanto em e-book. Então, e-book, melhor dizendo, e-book. E aí podem ler na tela do computador, tranquilamente, ou do celular. Agora, realmente, é um livro que faz uma crítica do caráter neofascista desse governo, e, portanto, não me surpreende que o presidente, a quem eu chamo de Bolsonaro, antes que a revista The Economist usasse esse título, né, Bolsonaro, porque, como disse a Ruth de Aquino, ele não é louco, ele é psicopata. E o que caracteriza o psicopata é que a pessoa é absolutamente insensível, indiferente à dor alheia. Ou seja, para ela pouco se importa se as pessoas sofrem, são torturadas, mortas, ela não tem essa sensibilidade. Isso é uma doença crônica, difícil de ser curada, e ele é uma figura que apresenta todos os sintomas disso. E, portanto, quando ele diz que sabe que 70% da população vai pegar o coronavírus, e não tem importância, e que as pessoas vão morrer mesmo, porque um dia todo mundo morre, possivelmente ele crê que ele não, né, que ele é exceção, e isso tem a ver com o passado dele, que eu retrato no livro. Alguém que sempre apoiou a tortura, que tem como herói o brilhante Ustra, que foi um notório torturador da ditadura militar, alguém que sempre teve misoginia, horror às mulheres, horror aos homossexuais, horror aos negros, embora se faça acompanhar por um deles, por questões meramente eleitoreiras. E o Brasil está entregue a essa figura descontrolada, essa figura incompetente, que é incapaz de encarar a gravidade do problema que estamos sofrendo. E o que me horroriza é a inércia dos poderes judiciários. Já era para a Procuradoria-Geral da República ter feito uma representação, porque ele está violando a Constituição. A Constituição diz claramente que o chefe de Estado não pode colocar a nação em risco diante de uma epidemia. Então ele tem cometido vários crimes de responsabilidade, e os políticos protestam, até ministros do Supremo, como o Gilmar Mendes e o Barroso, ontem manifestaram a indignação diante da carreata que o Bolsonaro apoiou, pedindo o fechamento do Congresso, a volta do AI-5 da ditadura. Mas não basta isso, é preciso tomar medidas, esse homem precisa ser removido, porque o Brasil está entregue, é como um navio, um Titanic, que está sendo comandado em direção ao iceberg, e o comandante está gostando que isso aconteça. Isso é muito grave, são milhares de pessoas que já morreram, e outras milhares que vão morrer, em função da gravidade desse Covid-19. Então, é preciso que nós também aumentemos as nossas manifestações contra uma pessoa psicopata, uma pessoa descontrolada, e por isso o meu livro é uma pequena contribuição, para que as pessoas entendam toda a gênese do governo Bolsonaro, as figuras dos seus ministros que eu descrevo lá, essa figura sinistra do Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos, e de lá faz a cabeça dos filhos do presidente. Enfim, tudo isso eu retomo nessa análise do livro chamado O Diabo na Corte. E dentro desse contexto do livro, também lembrando, né, Frei Beto, que você é autor de um dos documentos mais importantes relacionados à ditadura militar, batismo de sangue. Como é que você analisa o... como que o Brasil chegou justamente, né? A gente teve a esse ponto, a gente teve o Jair Bolsonaro, como deputado federal, fazer uma homenagem, não só ao torturador, mas à própria tortura, ali durante a votação do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, e essa figura foi eleita presidente da República. Como é que você analisa, como que o Brasil chegou até isso, Frei Beto? Bem, eu acho que primeiro uma grande despolitização. Eu penso que nós não aproveitamos bem os 13 anos de governo do PT para fazer uma... o que eu chamo de alfabetização política do povo, né? Fazer um trabalho intenso de concentração das pessoas, né? Que as pessoas não encarassem o governo só pela ótica dos bens de consumo, daquilo que podem favorecê-las na sua vida pessoal, familiar, mas também na ótica histórica, do sentido de nação, de povo, de classe social. Creio que esse trabalho não foi suficientemente realizado por todos nós que participamos, tivemos a honra de participar dos melhores governos da nossa história republicana, que foram os governos... os dois primeiros mandatos do presidente Lula e o primeiro da presidente Dilma. Então, creio que também abandonamos um pouco o trabalho de base, principalmente os movimentos sociais, não retomaram aquele trabalho de base que foi tão intenso nos anos 80 e 90 e que resultaram na eleição de Lula. Ou seja, Lula não foi eleito por força dos seus cabelos ou por força só dos seus méritos pessoais. Foi eleito por força de todo um processo social fortalecido pelo trabalho de base através de movimentos populares, sindicatos, comunidades eclesiais de base. Infelizmente, esse trabalho de base não foi feito com a intensidade que merecia durante os 13 anos de governo do PT. E nós agora temos que voltar a ele. Não há outra saída para o Brasil, a não ser... e esse espaço que nós abrimos junto aos setores populares foi ocupado pelas igrejas evangélicas conservadoras, que têm grande financiamento procedente dos Estados Unidos, porque é o interesse do capitalismo. Reforçar essa ideia de... meritória de que pobre é pobre porque algum pecado ele cometeu, ou ele é vagabundo, ou ele não trabalha, ou ele é preguiçoso. E o rico é porque mereceu, trabalhou, se esforçou, etc. Isso é absolutamente equivocado, mas muito explorado pelo capitalismo. É como também a ideia de que você sofre nesse mundo, mas no céu nós seremos recompensados. Olha, o que a grande característica de Jesus é justamente dizer eu vim para que todos tenham vida, vida neste mundo, e não vida só no outro além dessa vida. Então, esse trabalho todo de base foi abandonado, inclusive pela igreja católica, as comunidades eclesiais de base, na medida em que elas foram atropeladas por 34 anos de pontificados conservadores, o de João Paulo II e depois do Dento XVI. Então, eles não reforçaram aquele trabalho intenso que as SEBs faziam em vários lugares do Brasil e toda a América Latina, inclusive com muita importância nos processos de redemocratização, como El Salvador, ou mesmo de revoluções como a da Nicarágua, sandinista. Então, é preciso a gente também fazer uma certa autocrítica, um certo balanço para retomar onde nós falhamos e por que esse espaço foi tão intensamente ocupado por essas forças conservadoras que hoje apoiam, é um reduto, mas é um terço da nação que ainda manifesta apoio a um governo neofascista de uma pessoa absolutamente desequilibrada que hoje está na presidência da República. Frei Beto, vamos agora à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Opa! Marilu, um grande abraço. Marilu, bem-vinda. Obrigada, Frei Beto. Bom dia. Frei Beto, eu gostei muito do nome do livro, O Diabo na Corte. Não é nenhum exagero a gente associar a figura do presidente Bolsonaro ao diabo? Não, não tem nenhum exagero. É bom ler o capítulo para entender por que esse título. Na verdade, é um título que vem de uma crônica, sobre uma crônica passada em tempos antigos e tal, mas para qualquer bom entendedor, meia palavra basta. E ele merece esse título. E agora a gente estava relembrando exatamente o papel da igreja católica, comunidades eclesiais de base. Agora nós temos o Papa Francisco defendendo exatamente uma economia mais justa, solidária. Então, até que ponto, Frei Beto, a gente vai poder ver uma transformação nas sociedades, enfim, do mundo inteiro, a partir do coronavírus, depois que essa pandemia passar? Olha, Marilu, eu infelizmente, eu uso até muito uma frase, né? Guardemos o pessimismo para dias melhores, né? Embora eu use muito essa frase, eu infelizmente não sou muito otimista que haverá grandes mudanças. Porque o meu raciocínio é simples. Enquanto a cultura do capitalismo consumista, hedonista, perdurar, não haverá grandes mudanças. Pelo contrário, eu prevejo mudanças para pior, como, por exemplo, a xenofobia. As nações, como Estados Unidos, as nações da União Europeia, vão chamar de volta do exterior as suas empresas. Haverá menos solidariedade entre as nações. Cada nação vai procurar cuidar dos seus próprios nativos, da sua própria gente e pouco interessada nos vizinhos e naqueles com quem eles estabelecem relações. Eu vejo isso na falta de solidariedade que houve no início do coronavírus na Europa Ocidental, quando a Alemanha se recusou a ajudar a Itália e depois a Espanha. Então, acho que vai haver um esgarçamento e nós teremos aí uma situação muito, muito difícil. E o capitalismo vai querer se recuperar dessa crise financeira aguda muito rapidamente e isso vai causar também muitos problemas de aumento do desemprego, da exclusão e de outros problemas sociais. Eu não sou tão otimista de que a humanidade haverá de aprender com o coronavírus, até porque, infelizmente, ele atinge muito mais os pobres, os vulneráveis, do que os mais ricos. Os mais ricos sempre têm como se defender, embora ele tenha sido trazido para o Brasil e outras nações, pelas pessoas que fazem viagens internacionais. A gente vê isso nos cruzeiros marítimos. Agora, eu acredito também, você vê nos Estados Unidos, quem é que são as principais vítimas? São os pobres e os negros. Por quê? Porque lá a saúde é totalmente privatizada e, portanto, essas pessoas não têm recursos nem para, aos primeiros sintomas, procurar um serviço médico. Aqui, supostamente, nós temos o SUS, ou tínhamos, porque agora, com o novo ministro, Bolsonaro, que é uma figura que a gente não sabe ainda qual é a dele, e eu acho que se ele tiver o mínimo de dignidade, ele não fica um mês no cargo, porque depois do que o Bolsonaro fez ontem em Brasília, se ele tiver o mínimo de dignidade, ele tem que começar a pensar em se afastar dessa função. Mas, enfim, vamos esperar que eu esteja errado, que a humanidade aprenda alguma coisa, que haja melhora. Nas redes sociais, nos movimentos populares, eu acho que a solidariedade vai se intensificar, isso sim. As pessoas, a gente vê nas comunidades de favela, na periferia, tomando iniciativa, um protagonismo muito intenso. Isso seguramente vai criar uma nova consciência, sobretudo nos mais jovens. Eu queria até aproveitar, Marilu, a pergunta do Glauco, quando ele falou, muitas pessoas não têm memória do que foi a ditadura militar no Brasil, e ele citou um dos três livros meus sobre a ditadura militar, que eu quero recomendar, sobretudo aos ouvintes mais jovens, que leiam esses livros. Dois são editados pela editora Rocco, que se escreve com dois C, o Batismo de Sangue, e o outro se chama Diário de Fernando, nos bastidores da ditadura militar brasileira. E um terceiro livro são cartas da prisão. Eu fiquei quatro anos preso durante a ditadura e escrevi muitas cartas, e essas cartas foram visitados pela Companhia das Letras. Então, fica aí a dica para os nossos ouvintes, sobretudo os mais jovens, que não viveram, né, claro, mas também não têm memória do que representou a ditadura militar. E o Batismo de Sangue foi levado ao cinema pelo diretor Elvésio Raton, e é encontrado no YouTube. É só pular Batismo de Sangue, né, filme, e a pessoa pode assistir através do YouTube. E aí, Beto, a gente agradece aqui a sua participação, um grande abraço e parabéns por mais esse livro. Olha, eu fico à disposição de você. Um grande abraço, bom trabalho. Hein? Você que está o 28º, né? Exatamente. E eu fico à disposição, um grande abraço e agradeço essa oportunidade. Agora é com o Glauco, obrigada, Fri. Frei Beto, a gente agradece sua participação aqui. Então, só para deixar aqui a dica para os ouvintes, para os telespectadores, as pessoas que acompanham o Jornal Brasil Atual também no YouTube, quem quiser o seu livro é acessar no site da editora Cortez com Z. É, escreve Cortez com Z editora, né, as duas palavras juntas, cortezeditora.com.br. Certo, Frei Beto, muito obrigado, lançando o livro. Obrigado, Glauco, obrigado a todo um abraço aos ouvintes e a vocês aí da rádio. Um abraço, conversamos aqui com o escritor, assessor de movimentos sociais, Frei Beto, que está lançando o livro O Diabo na Corte. Jornal Brasil Atual.